Olá! Estamos em Miami. Eu vou mostrar para vocês um pouquinho do nosso roteiro aqui na cidade, um pouco de compras, um pouco de coisa a visitar, comer também. Então, vamos lá! Vamos tomar uma olhadinha em algumas lojas de compras. Eu sei que muitos de vocês talvez venham aqui em Miami e querem comprar alguma coisa. Nós também, claro. Agora, lugares que a gente gosta, né, que tem um preço barato, tem Target, tem TJ Maxx, tem Ross. Estamos indo na Target, que na verdade, além de roupa em si, tem comida e tem outro tipo de coisas, vitaminas, tem carne, tem cereal, então tudo para um mercado normal de compras. Vamos ver um pouco de preços. Olha, essa parte de medicamentos. Precisa atenção, aqui tem as caixinhas pequenas. Tilenol, tem 225 cápsulas. Custa, deixa eu ver aqui, 25 dólares. Ibuprofeno, aqui. Olha só, 500 tabletes de ibuprofeno. Nem sei quanto custa isso daqui, mas não deve ser muito caro, não. Isso daqui, 8,39 com 500 também de portfeno. Esse daqui, olha, 8,39 e 500. 8 dólares, né? Então estamos falando de 8,54, 55 reais, 500. Para mim, serviria para o resto da vida e do meu filho também, talvez. Estão vendo artigos de todos os tipos, mas aqui estamos em Miami Beach, desse tipo de lojas. Também tem um monte, né? Só procurar no Google Maps, vocês vão ver que Miami, em geral, tem bastante dessas lojas. de baixo custos de baixo custo. Se quiserem evitar de rodar para cá e para lá, tem um pequeno shopping aqui, entre a 5ª avenida e Lenox Avenue, onde tem Ross, Target, PJ Maxx, Best Buy, tudo no único lugar. Rosteads de Maxx, resta de baixo custo. Rosteads de Maxx, resta de baixo custo. Rosteads de Maxx são muito parecidos. São esses grandes lugares onde tem todas essas camisas, calças, todas assim, penduradas desse jeito que estão vendo. Então tem que garimpar realmente. Tem coisas de marca, né? Tem coisas boas, mas tem que garimpar. E eu, sinceramente, não sou muito fã. Minha esposa gosta bastante. Mas vou mostrar pra vocês um pouquinho como são os preços por aqui. Por exemplo, tem um Kim. Esse é um Michael Kors. Custa quanto? 9,99 dólares. Então é um preço bom. Deixa eu ver aqui. Esse não é o Michael Kors. Esse aqui é Calvin Klein. Esse é Calvin Klein. Dá quanto? Esse também é a mesma coisa. 10 dólares. Então estão vendo que tem preços bons. Tem roupa boa, mas falei, tem que dar uma garimpada. Nos primeiros dois dias ficamos aqui nesse hotel, que é o Kent Hotel. Aliás, tinha que ser duas noites, mas ficamos uma noite só por causa do cancelamento de um voo quando a gente estava chegando de Washington. Tudo bem. Primeiro dia, então. Primeira noite no Kent Hotel, que fica localizado aqui em South Beach. Vamos agora arrumar todas as coisas para ir para o cruzeiro, o cruzeiro da MSC. Quatro noites, quatro dias no cruzeiro e voltar aqui para Miami para ficar alguns dias a mais. Eu vou mostrar para vocês ao longo do vídeo. Estou dando uma olhadinha aqui em Miami Beach, South Miami, porque se vocês olham o mapa, Miami Beach é uma língua de terra muito extensa. Muito extensa, né? Muito extensa. Então a praia vai até lá no... Nós estamos usando a parte final. Essa é a parte final da praia. Ela vai até lá no final. Sei lá onde. A gente vai talvez voltar aqui mais vezes, porque agora estou de blusinha preta, mochila, tênis. Então realmente praia, show de bola. Calma que o vídeo já vai voltar. Dois recados bem importantes. Primeiro, joinha e inscrição. Porque somente através disso que eu consigo saber que você está gostando realmente desse vídeo. E assim eu posso pesquisar mais informações e fazer vídeos melhores e parecidos com esses. E o segundo recado é que você sabe que esse canal é sobre milhas, viagens e cartões de crédito. Mas se você quiser realmente acelerar o seu conhecimento nesse grande mundo das milhas, eu sou o credor do treinamento Embarque de Milhas. Um curso completíssimo onde te ensino não somente a acumular as milhas da forma correta, mas como utilizá-la para você viajar de graça ou a um preço muito, muito baixo, inexecutiva e econômica. Por isso, se quiser saber mais sobre esse treinamento, o link está aqui embaixo na descrição do vídeo. Então, enquanto estamos carregando o carro, a Tesla, fomos aqui. Esse é um pequeno aeroporto aqui nessa cidade que se chama Marathon, mais ou menos na metade das Flórida Keyes. Vamos ficar no hotel lá, hoje é noite, passa o dia inteiro amanhã na Key West. Até depois voltar, um outro dia, duas noites, para depois passar alguns dias a mais em Miami e mostrar para vocês o que vamos fazer mais para frente. E aqui em Key West estamos no The Truman Hotel. Aqui. 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 De Truman. Logo no começo, a gente foi fazer o check-in. O cara que fez o check-in não foi uma grande simpatia, sinceramente. Vamos ver um pouquinho do hotel agora. O quarto está legal. Um quarto, eu acho bom. Até que mostrei para vocês que tem uma iguana passeando. Aqui fica mais ou menos no centro, vocês podem ver o mapa de Key West. É uma ilha, uma ilha longa e esse hotel fica mais ou menos no meio dessa ilha. Vamos dar um passeio também, mostrar para vocês. O hotel foi, assim, como custo em si Key West é caro. É mais caro do que vocês acharem, sei lá, um Airbnb ou um hotel três estrelas em Miami. Mas, pelo fato que vocês estão realmente no meio do oceano, né, até uma curiosidade, Key West fica mais perto de Havana. Em Cuba fica 145 km de Havana, enquanto Miami deve ser mais ou menos uns 300 km. Então, estamos mais perto de Cuba. E aqui, pelo jeito, eu devia ter bastante também comida havaiana, bares havaianos e algumas partes animadas de noite. Vamos ver. É o nosso quarto aqui. E olha quem veio visitar a gente. Um bichinho. Tudo bem? É grande esse bicho. Fica uma iguana, né? Key West não é uma ilha tão grande. Pelo ponto onde a gente está e pelas coisas que a gente vai visitar, eu acredito que dá para fazer tudo a pé. Claramente, eu não sei como vocês vão chegar até aqui. Gente, como eu falei, a gente alugou, fomos de carro, deixamos no hotel. Nesse caso, o hotel vai cobrar 20 dólares a diária. Mas, tudo bem, aqui basicamente todos os hotéis cobram para deixar o carro. Então, vamos deixar o carro aqui e vamos somente rodar a pé. É até melhor, né? Porque depois, se não você roda de carro, tem que estacionar o carro, apagar o seu estacionamento. Fica até mais complicado. Então, vamos a pé e pronto. Uma coisa maneira que eu vi, olha só. Você pode alugar carrinho de golf. Tem também vespas. Muita gente rodando de cruzes elétricas, esses carrinhos. Eu acho que é uma cidade muito de praia, né? Mais fácil até fazer um passe-o-se. Sabe o que dá para fazer? Não sei. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Que legal. Estamos aqui na Sunset. Meu ponto só. Cheio de gente, música. Chega e vai até lá no final. Bom dia, hoje, segundo dia aqui em Key West, estamos visitando Fort Zachary Park. É um parque que fica na parte final da Key West, onde tem, aparentemente, praias bonitas, né? Vamos ver. Uma das praias mais bonitas aqui de Key West. Algumas informações sobre o parque. Bom, vocês pagam agora, julho de 2024, vocês pagam 7 dólares se vocês vão de carro, se a gente for de carro, ou 2 dólares e 50 se vocês vão a pé por cada pessoa. Como a gente está em 4, né? Seria 10 dólares, então de carro a gente pagou 7. Também porque é meia hora de distância a pé do nosso hotel. E agora estamos aqui, vamos ver um pouco o parque, como que é. Vamos ver. Vamos ver. Achamos de um lugar legal aqui. Vocês viram, tem coisa pra fazer, piquenique, tem pessoal fazendo churrasco. A praia é de Pedrinhas, aqui. E lá, vocês podem alugar também, sombrinha e as camas. Sombrinha, se não me engano, é 19 dólares por dia inteiro. É 35, 36. A sombrinha, mais 2 caminhas. Mas, por enquanto, acho que não tem ninguém. Chegamos não tão cedo, né? São 10h50. Tá quase todo lotado. Conseguimos achar um na mesa pra gente. Mas, então, o conselho chega certo, né? Tudo bem que hoje é sábado, fim de semana. Vou tentar até chegar mais gente. Tchau, tchau. Bom, alguns lugares falam que essa é a melhor praia aqui de Key West, né? Estava vendo alguns lugares, algumas sugestões aqui também. Mas, 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 isso acho que bem depende de cada pessoa. Pessoalmente, eu também, a família aqui, gostamos mais, por exemplo, da praia que a gente visitou lá em Ocean Key ao longo do cruzeiro. Se você não viu o vídeo do cruzeiro, vou deixar um link aqui em cima, onde vou te mostrar tudo sobre a nossa cruza de 4 dias na MSC Magnifica. E aquela praia, sinceramente, eu gosto mais, é muito mais Caribe, entendeu? Essa daqui, sei lá, achei um, é um pouco mais ou menos. Aqui dentro do parque, tem também um barzinho com comida. A gente pegou o quê? Pegamos um sanduíche, presunto e queijo, hot dog, algumas coisas aqui. Ó, esse é o gasto nosso. É? Sessenta e quatro, cinquenta e quatro, junto com a gorjeta. Aí, eles chamam pelo número. Pessoal, espera aqui. Só bem organizado, bem organizado, tem bastante coisas pra comer. É legal porque eu não sei, visto? Praia. Tchau. 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 E depois de ter passeado no K-West, visitamos, fomos perto da casa de Ernest Hemingway, famoso, mas não entramos porque já estava fechado, temos outro passeio igual ontem na Rua do Val, que é a principal, também descansamos um pouco e voltamos, depois de ter comido um um restaurante italiano. Voltamos aqui a ver o pôr do sol lindo aqui em Key West. E agora, amanhã, vamos voltar a dormir e amanhã voltamos de carro para Miami. Estamos voltando de Key West para Miami, mas após 40 minutos paramos aqui em uma das Keys para abastecer e recarregar a Tesla. E nesse ponto onde carregamos tem um supermercado bastante grande, então podemos aproveitar. Um vai demorar uns 45 minutos. Aproveitamos agora para dar uma rodadinha, tem algumas coisas para comer também, porque são quase meio dia e depois vamos seguir a viagem. Nesse mercado eu achei as coisas sinceramente bastante caras. Eu não sei agora em Miami, onde vamos para depois ir no Walmart, talvez os preços vão ser melhores, mas aqui eu achei um pouco caro. Coisas locais, né, sei lá, Budweiser, cerveja Budweiser é pouco mais de um dólar cada latino. Eu achei caro, eu estou pegando coisas que podem ter no Brasil, né. Também, mas vamos ver, carne também, carne é cara, peixe é caro, então tudo não estão preços baratos. Uma voz de qualquer forma, vou mostrar alguns preços para vocês, assim que vocês vão ter mais ou menos uma noção de como são as coisas aqui nessa parte das Keys, né. Talvez porque está um pouco mais longe da terra, assim, talvez fica um pouco mais caro, não sei, não sei. Estou julgado assim, sem saber. Vamos ver depois em Miami. Nós estamos agora na ponta 7 Mile Bridge, uma ponta maior aqui do Key West, indo para direção Miami agora. 7 milhas, então, uns quilômetros mais ou menos. Esse lado aqui, não sei se dá para ver, tem a ponte antiga, que foi construída no começo de 1900, que agora não funciona mais. Funcionava como ferrovia. Até chegar aqui ao Key West, mas faz quase 100 anos que não funciona mais. Falaram que dá para ir a pé, mas não sei não, porque tem pontos onde está quebrada. Talvez agora não dá mais não. Ainda não chegamos em Miami, paramos na ponta, paradinha aqui. Por quê? Porque ficamos mais de uma hora parados no meio do sol, no meio de uma ponte, de uma estrada, no meio da água, se apenas quis, porque tinha um acidente. Mas a vantagem da Tesla, como que a Netflix, a gente viu praticamente todo fim dos minutos, então ficamos parados. Uma coisa, uma coisa, com muito calor, muito, muito calor, 35, 36 graus, a Tesla em cima tem um teto de vidro, esse teto ficando pardo e se quente está muito, 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 muito. Nem o ar condicional estava dando conta, praticamente. Então, isso acho que é um dos defeitos desses carros, que tem um teto completamente de vidro, mas tudo bem. Fomos embora, depois de uma hora e pouco, paramos agora para tomar um café antes de chegar em Miami. Chegamos em Miami Beach, agora vamos ficar alguns dias aqui, alugamos um Airbnb bem bonitinho. Depois eu mostro para vocês um pouquinho como que é, tem estacionamento na frente, importantíssimo, porque se você escolhe, por exemplo, um hotel, todos os hotéis têm que pagar 20, 30 dólares a diário. É difícil achar um hotel com estacionamento incluído, pelo menos aqueles que eu estava procurando. Mas como a gente está em quatro pessoas, mais fácil também, tem coisa, a gente gosta de tomar um café e amanhã também não fora, na verdade dentro do Airbnb. A gente gosta disso e fizemos essa reserva no Airbnb. E depois eu mostro para vocês. Agora vamos comer e amanhã outro dia vai ser o que? Dia de compras no outlet. Outro dia aqui em Miami, o que a gente fez? Fomos no Salgras Mills, um dos melhores outlets da Flórida. Aparentemente talvez o melhor outlet da Flórida. Vamos ver agora, né? Mais ou menos 45 minutos de viagem de Miami para Salgras, que fica em Fort Lauderdale. Então não é Miami cidade, mas é bem tranquilo. Então em Miami realmente aconselho vocês alugarem um carro, porque já fica um pouco difícil você se movimentar, como as distâncias são grandes desse jeito. Se vocês querem ir em outro outlet ou em outros lugares também. E agora vamos ver. Então, fica bem. Começando a rodar agora, são 11 horas da manhã. Abre às 10. A menos no domingo, que abre às 11. Conselho, o conselho é não vir aqui no fim de semana, no sábado e domingo, porque fica muito lotado. Enquanto agora segunda-feira, às 11 horas da manhã, está ainda bastante tranquilo. Ainda mais porque se vocês chegam tarde, as pessoas começam a pegar as promoções, as coisas melhores, né? Então o conselho é de levantar cedo e chegar aqui até às 10. Se preparem porque tem bastante coisa, é muito grande esse outlet, muito grande. Então, talvez em um dia inteiro, se vocês olham direitinho todas as lojas, acho que um dia não dá nem para ver. Nem dá para ver tudo. Então, talvez em dois dias seja necessário. Ou vocês, ainda melhor, se preparem antes olhando as lojas que vocês querem ver. Antes de vir para cá, preparem já as lojas que vocês querem ver e depois vocês podem já ir direto para essas lojas. Por exemplo, eu gosto de Asics, já vim aqui direto para Asics, experimenta tênis, experimenta roupa. Nike, tem DJ Maxx, tem Dolce Gabbana, Armani e tal. Olhem no site direitinho todas as lojas e já vão focando nessas. Uma coisa importante que eu tenho que falar para vocês é que nessa viagem, como todas as viagens que eu faço também, o ano passado no Japão também, a conexão da internet é muito importante. para pegar metrô, para vocês se orientarem, para você ver um site de um restaurante, para vocês falarem no WhatsApp com seus parentes, para postar no Instagram. Então, estar com nesses realmente conectados é realmente importante. O que eu uso, eu prefiro usar o American Ship. O American Ship é uma conexão 5G ilimitada aqui nos Estados Unidos e realmente funciona muito, muito bem. Então, o link do American Ship está aqui embaixo na descrição. Use também o ano passado no Japão, funciona 100%. Você pode escolher tanto a conexão nos Estados Unidos, no mundo, na Europa. Tem vários planos disponíveis para você. Outro dia aqui em Miami, estamos agora na Ocean Drive, que é a estrada principal aqui ao lado mesmo da fraia. Vamos dar um passeio aqui. Essa é do calor, que é bastante. Passear aqui. Aqui você vai reto da parte sul, de South Beach, da praia do Miami Beach baixo, até lá em cima. Vamos chegar na parte que se chama Lincoln Road, que é uma estrada mais chique, vamos falar assim. Onde tem lojas, tipo a quinta venda de Nova York, né? Lojas mais caras para dar um passeio. Essa parte mais chique. E, bora lá! Aqui a Ocean Drive é mais uma rua de restaurantes, barzinhos, hotéis, poucos apartamentos, né? O legal é que tem a pista para as bicicletas e uma pista só de carro, né? E depois daqui pra frente vai até ficar fechada. Acho que eles devem abrir só de vez em quando, não sei. Mas só dessa metade pra frente eu vejo, olha só. Está com vocês. A rua fica fechada, então dá pra ficar no meio. Depois quando está muito calor, é melhor catar alguma soma por aqui. Bom, lá no Miami tem bastante lojas, né? De presentes, né? Essa aqui é uma que fica aqui na Ocean Drive. Legal, tem algumas, né? Não muitas. É para pegar aqueles presentes clássicos de Miami, né? Blusas, Miami Beach, chaveirinho, imã de geladeira. Acho que é uma boa. As pessoas não são tão absurdamente grandes. Absurdamente escaros, não. Chegamos agora na Lincoln Road. Dá pra fazer tudo a pé, sim. Lembre-se que quando o verão, como eu falei antes do calor, tá um pouco complicado. Mas eu acho que de noite aqui é mais legal pra ficar mais lotada. Como na rua, essa parte da Lincoln Road é completamente fechada. Tem loja de um lado e do outro lado. E aqui segue por, acho que é mais ou menos uns 10 minutinhos a pé. Então fica bem legal que vocês virem passear de noite. A hora do almoço, o que eu conselho pra vocês aqui em Miami Beach? La Sandwicherie. Aqui fazem sanduíches muito gostosos. Smoothies, milkshakes, sucos feitos na hora com fruta fresca. Fila muito grande. Então é melhor vocês chegarem cedo porque olha só. Tá lotadas. Vamos experimentar? Vamos experimentar? Olha o sanduíche, tá? Normalmente bom. O sanduíche aqui está mal difumado. Mas o que é? Smoothies. Normalmente bom. Normalmente bom. Aqui é muito rápido também. Apesar do fato de que está bem lotado. Bom, tem gente lá. Pode também somente pegar o sanduíche e levar. Só um lugar. Aqui está muito calor hoje. Bom, o que eu aconselho então? Vocês virem pra cá desde 1978 até lá. Então é muito tempo que tem. Esse lugar tem outros também em Miami. Não é o único não. Mas o que eu aconselho vocês pegarem? Pegarem o Cure Smoked Salmon. Que é aquilo que eu peguei. Muito bom. A minha esposa pegou o... Vou escrever aqui. O Genoa Salami em provolone. Também é muito gostoso. Smoothies. Vamos lá. Smoothies. Que é o rainbow. Que é morango, maçã, blueberries, kiwi, banana. E o decobit. Que é kiwi, abacaxi, mango, raspberry. Eu sei como traduzir raspberry. É maçã. Pode apostar. Pode conferir em mim. Essa é uma aposta certa. Deixa eu falar uma outra coisa pra vocês. De legal o que eu achei. Geralmente nos Estados Unidos é caro, né? Especialmente pra nós brasileiros. E Miami, Nova York, são todas as cidades caras. Mas olha só o preço do sanduíche. Esse eu achei muito barato. Porque tipo se o meu, que é de Salmon. Que é o mais caro aqui, tá 10 dólares e 50. Que é barato pra uma cidade como Miami. Olha os smoothies. 7 dólares. Então vocês com 18 dólares conseguem almoçar tranquilamente. E confie em mim que é um preço muito bom. De tarde fomos passear um pouco de carro. Por quê? Porque tava, como eu falei antes, muito quente. Parece piada, né? Mas tô falando isso muitas vezes. Então passamos no Wildmond. Que é uma parte onde tem grafite. Muito interessante. Eu já fui aqui em 2016. Mas não estacionamos também. Porque falam que tava muito quente. Mas é um lugar interessante. Onde vocês podem passear grafite muito. Seriamente muito bonito. De artistas mesmo. Depois a gente fala... Vamos dar uma olhada nas casas das mansões dos artistas. Aí eu fui procurar onde tem as mansões melhores. Mas na verdade as duas ilhas. Onde tem muitas mansões de bilionários. Os artistas famosos ficam fechadas. Então fomos em um outro lugar. Ver um pouquinho outras mansões. E agora no final da tarde. São seis e meia. Estamos no Bayfront Park. Que é um parque bem grande. Aqui. Tá tudo lá no fundo. E aqui. Com essa roda gigante. Esse parque vocês podem estacionar pagando. Tem algumas ruas pra vocês pagarem. Mas tem que se registrar num aplicativo. Aparentemente. Para vocês pagarem somente pelo aplicativo estacionado na rua. Ou aqui. Nessa entrada. Aqui atrás. Nós deixamos o carro. Custa 20 dólares. E podemos deixar o dia inteiro. E até a noite. Até 11 horas da noite. Então preferimos deixar aqui. Eu vou passear. Aqui no Bayfront Park também. Sai bastante barcos para passeio. Aqui na Bahia de Miami. Então. É uma outra coisa que vocês podem fazer. Aqui na cidade. 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 Estamos em uma das maiores lojas de açúcar do mundo. Olha só o tamanho, até lá no final, e até lá no final, só tem besteiras, chiclete, M&M, chocolate, de tudo. Vocês viram que eu mostrei aqui embaixo, tem um ursinho, um ursinho, sei lá como se chama, um fulgomor mais picante do mundo, mais forte do mundo. Perigos, cuidado, porque você pode causar irritações na sua boca, você fica de doido. A mais tem skis, tem M&M, tem KitKat. Nossa senhora, está aqui no Bay Front Park, onde a gente está agora. Acabou a nossa viagem aqui em Miami, estamos aqui no aeroporto, no Terminal D, porque estamos com American Airlines. E vai demorar um pouquinho para chegar no Brasil, para ter uma conexão em Bogotá. É só isso. Gostaram do vídeo, se vocês já foram para Miami, gostaram dessas dicas, já fizeram alguma coisa que eu expliquei para vocês nesse vídeo, coloca nos comentários aqui embaixo. E a gente vê no próximo vídeo. Tchau.